Fala galera, hoje eu vou falar sobre um exercício muito poderoso, um ótimo exercício, mas que muita gente faz errado. Então hoje eu vou trazer para você detalhes sobre a elevação lateral. É um dos exercícios mais comuns na musculação, mas é difícil ver as pessoas fazendo ele certinho. Os principais erros, o que você precisa estar atento para você não errar mais e poder se beneficiar desse exercício, que não é um exercício difícil de fazer, que não é um exercício que vai exigir tanto de você, mas ele bem acertado, bem ajustado, com a contração correta, vai melhorar bastante a porção lateral dos seus deltóides e isso consegue trazer uma diferença bem significativa no seu físico. Deixar ele mais estético, mais de largura, é realmente um ponto ali que muda bastante o físico. Então vem comigo para você entender os principais erros e o que você precisa estar atento para você ser assertivo nesse exercício. Então um dos pontos mais comuns de erro. O pessoal realizando o movimento e roubando muito, jogando demais esse movimento, tirando do ombro. Sugestão, eu prefiro sentado. Sentado, eu já tenho menos balanço das pernas, já não vou ter esse balanço. Fica um pouquinho mais fácil para eu me perder e acabar roubando. Fica um pouquinho mais difícil eu fazendo sentado para eu me perder e acabar roubando. Segundo ponto, depois de sentado eu vou ficar levemente inclinado à frente. Enquanto eu estiver à frente e eu não permitir me balançar, eu vou conseguir ficar mais estabilizado aqui e não ter aquele arranque. Então mantenha essa inclinação e não movimenta mais o tronco. Outro ponto, a pessoa se preocupa em subir esse halter para o alto. A preocupação da pessoa é o que? Jogar o halter. A pessoa fica aqui. Então, tire isso da sua cabeça. Foque em elevar o seu cotovelo. Então, posicionou. Força no cotovelo. Bota força no cotovelo para fazer o teu cotovelo chegar na altura do seu ombro. Esse deve ser o foco do seu movimento. Chegou lá. Um, dois. Controla. Um, dois. Controla. Esse vai ser o foco do movimento. Outro ponto, descansar embaixo. A pessoa faz isso aqui. Joga o halter para cima. Descansa. Balança. Está trabalhando tudo, menos ombro. Então, ó. Escápula fica em neutro. Peito levemente à frente. Força no cotovelo. Chega até a altura do seu ombro. Um, dois. Segura em cima. Controla a volta. E não deixa relaxar. Um, dois. Segura. Não relaxa. Já sobe. Tenta deixar esse halter bem longe de você. Força no cotovelo e joga ele lá longe. Sobe. E agora a dica bônus para a gente matar. Vai fazer uma carga ali para dez, doze movimentos. Segurando em cima. Controlando a volta. Sem relaxar. Sem balançar o tronco. E quando não estiver mais subindo, que você vê que não sai mais. Dez parciais. Fica aqui embaixo. Sem relaxar. E sobe pelo menos até metade. Isso aqui traz uma fritação absurda, galera. Três ferezinhas dessas. Você vai ver que o deltóide vai acordar bastante. Você vai sentir realmente esse feixe lateral gritando. Então é isso, galera. É um exercício comum. Todo mundo que treina já deve ter feito elevação lateral, mas muita gente erra. Então fique atento nos principais erros e esses principais pontos de ajuste para você ser assertivo nesse poderoso exercício. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like. E se você tem algum exercício que você se perde, que você ali não consegue acertar, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer o vídeo para você. E se você quiser ainda algo mais direcionado, acessa todos os meus vídeos de execução. Comece aqui indo direto ao ponto. Planilhas de treino do nível mais iniciante ao nível mais avançado. Eu tenho tudo isso para você. Clica agora no primeiro link aqui do vídeo e conheça o Além da Genética. A minha plataforma de treino, por apenas R$ 79,90 o ano, você pode ser meu aluno.